Santos, inocentes, mártires, eu vos amo e vos rogo paz e proteção Em tudo nesta vida, até a hora da morte, me ajudando a aceitar a minha cruz e o amor do Pai Celestial Santos, inocentes, mártires, eu vos amo e vos rogo paz e proteção Em tudo nesta vida, até a hora da morte, me ajudando a aceitar a minha cruz E o amor do Pai Celestial